O Canedo, quais seriam as chaves para o Real Madrid operar outro milagre? Não sei se ontem você interpreta que foi mais sorte do que juízo, não sei como você interpreta o jogo de ontem, mas o que você acha que o Real Madrid pode fazer para transformar essa história, virar essa eliminatória? Primeiro, eu acho que passa pelo retorno do Casimiro. Eu até me surpreendi com a escalação do Antielote. Eu vi Rodrigo, Valverde e o Kroj, Casimiro. Eu falei, hum, isso aí não vai dar legal, não. E não deu, porque o City impressionou desde o início, desde o minuto um, inclusive literalmente fazendo gol, e foi empilhando as suas oportunidades. Aí eu acho que sim, concordo com você, que teve mais sorte do que juízo, porque numa noite ruim ali do Marreis, um pouco fominha, tudo bem, o Marreis, ele meteu uma bola na cabeça do De Bruyne com o minuto do jogo, mas ao mesmo tempo também, numa era só ele ter passado, na outra concluída um pouco melhor. Tivemos as chances também do Foden em um passe de primeiro absurdo, o De Bruyne. E se for listar aqui, a gente vai enxergar pelo menos umas sete oportunidades que o City poderia ter feito gol. Fez quatro, poderia ter feito sete, num Real Madrid que vem passando por problemas, em dificuldade de defender a própria área. O Alabi e o Militão já viveram momentos muito melhores nessa temporada. Então, assim, eu acho que o Casimiro soluciona alguns dos problemas. Mas, ainda assim, o Real Madrid vai ter que contar com uma noite maravilhosa dos seus protagonistas, e disso eu não tenho dúvida. E o Manchester City, vamos ver o que vai fazer nesse fim de semana, vai rodar o seu elenco, vai ter a volta do Cancelo. O Stone se sentiu, né? Então, eu até falei isso ontem também na transmissão, e já tinha feito um fio no Twitter sobre isso. Ah, o Guardiola tem o elenco todo que ele quer, né? Ele tem os melhores jogadores. Então, para mim, o Guardiola monta mal o elenco. Primeiro que ele gosta de trabalhar com poucos nomes, e segundo que numa semifinal de Champions, por conta do desfalque, estava o Zinchenko numa lateral. O Zinchenko fez um bom jogo, mas o Zinchenko, gente, joga a bola para o alto ali, eu não sei se ele vai fazer embaixadinha. E na direita, improvisando os tonos. Aí saem os tonos e entra o Fernandinho, numa roubada incrível. O Fernandinho faz tudo, já está provavelmente no seu último ano de contrato aí no City, 36 anos, quase 37. E ele consegue ainda dar conta do recado, ele participa do gol, depois é driblado pelo Vini Júnior, que eu acho que é muito mérito do Vini. Então, assim, o City também tem os seus problemas, mas eu acho que o Real Madrid, ele precisa daquela chamada noite perfeita, do Benzema, do Vini, do Modric, dos seus principais jogadores que estão acostumados a decidir essas noites. E o Antilote até falou isso na entrevista. Impressionante como o City chega, vai criando oportunidades, massacra, e o Real Madrid parece que está na dele ali, tipo, um relaxo que daqui a pouco eu dou uma picadinha de cobra ali para você ver quem eu sou. E foi mais ou menos esse o cenário do jogo de ontem. Que jogo, né? Um orgasmo futebolístico. Uau!